Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre convecção forçada usando a diferença média logarítmica de temperatura para um tubo dentro de um trocador de calor. Água em um tubo de cobre de 2,5 cm de diâmetro interno de um trocador de calor a 15 graus com uma taxa de 0,3 kg por segundo é aquecido do lado de fora pela condensação do vapor a 120 graus. Considerando que o coeficiente médio de transferência de calor é 800 watts por metro quadrado Kelvin determinar o comprimento do tubo necessário para aquecer a água até 115 graus. Aqui nós vamos fazer uma representação do que está sendo colocado aí no enunciado para entender como nós podemos utilizar a diferença média logarítmica de temperatura. Então aqui eu estou colocando o X que seria a distância e daqui nós vamos encontrar o comprimento do tubo e aqui nós vamos ter as temperaturas. Ele fala da temperatura de condensação do vapor que ocorre a 120 graus. Então essa aí vai ser a temperatura que vai ter lá na parede do tubo. Então eu vou marcar aqui como sendo uma temperatura constante de 120 graus e vai sair também com a mesma temperatura de 120 graus. Aqui nós vamos ter na entrada do tubo nós temos uma temperatura de 15 graus e o aquecimento que quer ser feito chega numa temperatura aqui de 115 graus. Então nós vamos colocar aqui essa curva e com isso nós conseguimos entender o que está acontecendo. então do lado direito nós vamos ter aqui um delta T da saída que eu estou chamando de delta TE e aqui nós temos um delta T para a entrada que eu vou chamar de delta TI com esses deltas TE e delta TI eu sei que para delta TI eu vou ter a temperatura da parede menos a temperatura de entrada efetivamente então ela vai ser 120 menos 15 graus isso aí vai dar 115 de delta TI no delta TE nós temos 120 menos 115 graus e aqui nós vamos chegar em 5 graus Celsius com esses valores nós conseguimos calcular a diferença logarítmica de temperatura aqui eu vou representar o comprimento L do tubo onde nós sabemos que ali a entrada tem o valor de temperatura colocado de 15 graus vai passar aqui pela parede essa parede ela tem uma temperatura constante que vai fazer com que exista o aquecimento aí dentro do tubo então para calcular o delta TML que seria a diferença logarítmica nós vamos usar a equação que eu já falei em um vídeo passado que é o delta TE menos o delta TI sobre o LN do delta TE sobre delta TI aqui delta TE menos delta TI vai ser de 5 menos 100 que não é 115 aqui é 105 5 menos 105 que vai ser de menos 100 dividido por o LN de 5 sobre 105 isso aí nós vamos chegar em menos 3.0445 aproximadamente que vai gerar um delta TML de 32 vírgula 85 graus celsius agora nós vamos pegar a temperatura da mistura então a temperatura da mistura ela vai ser o valor que nós temos ali de entrada mais o valor que nós temos na saída dividido por 2 então vai ser uma média mas a temperatura da mistura 65 graus nós vamos na tabela para poder encontrar os valores que nós precisamos para fazer o cálculo do fluxo de calor então no caso aqui com essa temperatura nós vamos encontrar um calor específico aí de 4 187 joule por quilograma kelvin lembrando que o fluxo de calor que nós vamos utilizar ele está relacionado ao que o fluxo de calor ele vai ser a vazão em massa vezes o calor específico vezes o T menos Ti T menos Ti vai ser o que? 115 menos 15 que é o valor que nós precisamos para poder encontrar o fluxo de aquecimento então aqui nós vamos ter que o fluxo vai ser de 0,3 quilogramas por segundo vezes 4,187 estou transformando isso daqui de joule para quilojoule então por isso que eu estou dividindo aqui por mil vezes 115 menos 15 graus então aqui nós vamos ter um fluxo de calor aí de 125,6 quilowatts tendo esse fluxo de calor nós podemos aplicar a equação que está relacionando a transferência de calor por convecção que vai ser o que? coeficiente de convecção vezes a área que nós temos aí para o tubo vezes a diferença logaritmo de temperatura que nós calculamos como delta Tml vamos isolar a área então a área AS vai ser o fluxo de calor dividido pelo coeficiente de convecção vezes o delta Tml a área disso vai ser 125,6 que divide o H o H nós temos ali como 800 watts por metro quadrado Kelvin então transformando isso aí para quilowatts dividido por mil fica 0,8 vezes a diferença de temperatura que é de 32,85 vamos chegar no valor para uma área de 4,78 metros quadrados tendo a área agora nós podemos calcular qual vai ser o comprimento de que forma a área do tubo vai ser o perímetro no caso π vezes D vezes o comprimento do tubo isolando aqui o L L vai ser a área do tubo dividido por π vezes o diâmetro dele então isso vai ficar 4,78 dividido por π vezes o diâmetro de 2,5 cm 0,025 nós vamos chegar aqui um comprimento de 60,86 metros que era o que o problema estava procurando então o caso de utilizar a diferença média de logaritmo de temperatura ajuda bastante quando você está buscando encontrar aí comprimento do tubo especificamente quando você quer trabalhar com trocador de calor ou nos próprios problemas que estão relacionados à convecção forçada no caso aqui é um caso especial que é o caso de fluxo constante ou melhor de temperatura constante ao longo da tubulação e existem outras formas que você pode utilizar porém você teria que utilizar aquela equação da exponencial que eu já mencionei num vídeo anterior onde eu fiz a dedução para poder chegar nessa diferença média logaritmo de temperatura tá aí o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado deste vídeo deixe o seu like e continue acompanhando o canal com relação aos conteúdos da engenharia até o próximo vídeo tchau tchau